Recentemente, surgiram alguns rumores nas redes sociais a respeito de uma suposta falta de merenda na escola Euclides. Diante dessas especulações, nossa equipe decidiu realizar uma visita pessoal à escola do ensino fundamental, para verificar a situação da alimentação. Gostaríamos de ressaltar que todas as informações veiculadas nas redes sociais são infundadas. Durante nossa visita, tivemos a oportunidade de conversar com os funcionários e também com os próprios alunos. A seguir, compartilhamos os detalhes dessa visita. A gente está aqui agora na cozinha, a cozinha, a gente é preparada toda a refeição, coloquei a touca para entrar aqui, porque é obrigatório, né Paulo? Sim, é obrigatório. Então agora ela já está lavando a louça ali, porque daqui a pouco vai chegar mais alunos, né? Sim, chega a turma rural para comer, daí depois tem o lanche da tarta. Eu queria fazer uma perguntinha do cardápio, eu estava perguntando para as crianças, as crianças falaram que gostam mais do estrogonofe, que já serviram lasanha também. Qual é o cardápio da semana aqui da escola? Sim, o cardápio está ali na semana para que todo mundo veja, qualquer pessoa na população quiser ver, tem na Secretaria da Educação. E é, tem, é variado. Segunda foi bife com, foi bife na chapa, ontem foi estrogonofe, hoje é carne de porco, então não é repetitivo o cardápio. É adaptado, tem a lei do PNAE, que tem a adaptação da lei do PNAE, para quem precisa da alimentação escolar especial tem também, aqui tem os alérgicos que comem, nós adaptamos todos, tem auxílio todos para quem tem alergia, para quem não cause nenhum dano à sua saúde, e a alimentação da escola é excelente. Tem a nutricionista que ampara nós, e tem as entregas ali que vocês viram, vocês fumaram, é excelente. Tudo com muita higiene, tudo com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Há atras para fazer, nós fizemos curso de boas práticas, são adaptadas para ter, para fazer a nutricionista adaptou, nós para fazer para as crianças alérgicas também, que é a nossa preocupação maior aqui, que tem que cuidar deles, né? Mas é tudo adaptado, foi tudo adaptado, nós temos curso, nós temos, aqui você viu, tem os equipamentos, são tudo bem higienizados, para que seja, serve uma boa alimentação para as crianças. Então, eu fiquei sabendo também que saiu um boato no Facebook, que faltou comida aqui, eu queria saber se é verdade. Não, em 12 anos, faz 12 anos que eu trabalho aqui, nunca faltou comida, eu já trabalhei no setor da padaria, já passei para a cozinha, já voltei para a padaria de novo, vim para a cozinha, nunca vi. Faltar, tem alimento de sobra, come, quem quer, não é obrigatório comer o que tem, por exemplo, se não gosta de feijão, não come, não é obrigatório, mas não obriga ninguém a comer. Se quer só o arroz, é serviço só o arroz. Tem as crianças seletivas que não comem, que infelizmente, elas estão fazendo o trabalho para que coma, todo mundo aprenda a comer, porque aqui é uma boa alimentação, as fontes de proteína é boas, então, mas alguns não comem, você sabe que não é todo mundo que come, sempre tem alguém que não come, mas é servido abundantemente, come todo mundo, quem chega come, não é resto, pode comer à vontade. Como que é o seu nome? Ian. Qual que é a sua comida preferida aqui na escola? Milho. Você gosta de conversar com seus amigos durante o almoço? Gosta. Quem mais que gosta de falar aqui? O Gustavo. O Gustavo. Me ralar. Tem bastante, tem estrogonofe direto aqui? Sim. Uma roda de semana. Como que é o seu nome? Júlia. Júlia, qual que é a comida que você menos gosta aqui na escola? Comida com cebola. Eu não gosto de lasanha com brócolis. E eles servem lasanha aqui na escola? Sim. Qual que é a comida que você mais gosta? Feijoada. Eu criaria um especial de hambúrguer aqui, que já teve aqui na escola. Criaria de novo. Bom dia, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Arroz e carne. Qual a comida que você mais gosta aqui na escola? Arroz e carne. Arroz e carne. E que você não gosta? Você tem alguma coisa que você não gosta de comer na escola? Salada. Não gosta de comer salada? Não. A gente está aqui com a Sueli agora. Eu queria perguntar, você come todo dia aqui na escola, né? Como? Você gosta bastante da comida aqui na escola? É bem gostoso. Qual que é a comida que você mais gosta que eles servem aqui? Ah, todas. Então é isso. Obrigada de você ter dado uma palavrinha pra gente. De nada. Boa refeição pra você. Agora eu estou aqui com essas meninas lindas aqui, essas princesinhas. E eu queria perguntar pra vocês, se vocês pudessem escolher um cardápio aqui da escola, o que vocês escolheriam? Eu escolheria um prato que todo mundo possa comer, quem tem alimentação, quem tem, sabe? Que tem energia? É, que tem autorização, que tem autorização, lactose, essas coisas. Eu ia escolher um prato que pra quem tem essas coisas, tipo, tem autorização alguma coisa. E também pra quem tem diabetes. Muito bom. E você? Eu escolheria um prato que eu bem gosto, arroz, franguinho grelhado, farofinha e salada. E você? Um prato que você escolheria, se você pudesse. Eu escolheria arroz, feijão, uma fruta e a salada e um frango só. Só? Qual que é a comida que vocês mais gostam daqui? Frango. E você? Quando tem uma fruta que eles também dão. Eu adoro quando tem fruta. Qual a fruta que eles dão aqui? As minhas vezes dão melancia, laranja, essas coisas. Eu adoro, tipo, eu adoro quando eles dão com arroz, essas coisas. E você? Qual que é a comida que você mais gosta aqui? Arroz, franguinho grelhado, milho e melancia. Você gosta de melancia? Muito bom, né? Eu gosto de melancia, milho e franguinho grelhado. Então, eu queria agradecer vocês por virem aqui falar com a gente. Tá bom? Agora vamos voltar para a sala? Vamos? Fala tchau para a turma lá. Tchau! Junta todo mundo aqui e fala tchau lá para a câmera. Tchau! Tchau!